Na sessão ordinária desta terça-feira, 26 de abril de 2016, 10 projetos estavam na ordem do dia. O item número 1, redação final de autoria do deputado Evandro Araújo, que dispõe sobre a formatação de preços ao consumidor de combustíveis no estado do Paraná. Projeto aprovado. O item número 2, redação final de autoria do Poder Executivo, altera os incisos 1º e 3º do artigo 1º da Lei Complementar nº 26, de 30 de dezembro de 1985, Estatuto da Procuradoria Geral do Estado, e dispõe sobre a assunção da representação judicial e extrajudicial das autarquias estaduais pela Procuradoria Geral do Estado. Projeto aprovado. O item número 3, redação final de autoria da Comissão Executiva, alteração da Lei nº 18.135, de 3 de julho de 2014, que consolidou as normas referentes ao quadro próprio de servidores do Poder Legislativo. Projeto aprovado. O item número 4, redação final de autoria do deputado Pastor Edson Praksic, alteração da Lei nº 16.603, de 17 de novembro de 2010, de concessão de título de utilidade pública. Projeto aprovado. O item número 5, redação final de autoria do Poder Executivo, da nova redação ao parágrafo 2º e inclusão do parágrafo 3º ao artigo 1º da Lei nº 17.273, de 31 de julho de 2012, que autorizou o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Projeto aprovado. O item número 6, segunda discussão de autoria do deputado Pedro Lupion, concessão de título de utilidade pública, Associação Agropecuária de Jacarezinho, concede fórum no município de Jacarezinho. Projeto aprovado com 45 votos. O item número 7, segunda discussão de autoria do deputado Luiz Cláudio Romanelli, denomina de quadra esportiva monumental professor Nelson João Favaro, a quadra de esportes do Colégio Estadual Paraíso do Norte, ensino fundamental, médio e profissionalizante no município de Paraíso do Norte. Projeto aprovado com 43 votos. O item número 8, segunda discussão de autoria do deputado Guto Silva, concessão de título de utilidade pública ao Instituto de Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Pesquisas do Sudoeste, concede fórum no município de Pato Branco. Projeto aprovado com 45 votos. O item número 9, segunda discussão de autoria do Poder Executivo, alteração dos dispositivos que especifica da lei número 13.740, de 24 de julho de 2002, que dispõe sobre normas pertinentes a consignações em folha de pagamento. Projeto aprovado com 33 votos favoráveis e 15 contrários. O último item da pauta, o item 10, discussão única do veto ao projeto de autoria do deputado Tião Medeiros, que altera o projeto de lei número 15.608, de 16 de agosto de 2007, que estabelece normas sobre licitações, contratos administrativos e convênios no âmbito dos poderes no Estado do Paraná. Esse veto foi derrubado por 43 votos a um. Nesta terça-feira também teve uma sessão extraordinária para apreciar o projeto de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre normas para concessão de subvenções sociais pelo Estado do Paraná aos hospitais públicos ou privados, filantrópicos, sem fins lucrativos e adota outras providências. Esse projeto foi aprovado com 46 votos em primeira discussão na sessão extraordinária. Uma nova sessão está marcada, aparece na quarta-feira, no horário regimental, às duas e meia da tarde. A ordem do dia pode ser conferida no site alep.pr.gov.br e mais informações também podem ser conferidas na programação da TV Assembleia ou nas redes sociais do Legislativo.